Pessoal, a gente acabou de assistir o curso Aula da Camila CUT de Programação para Não-Programadores. Eu trouxe o Rafael. Gostou, Rafael? Gostei. Yes, ainda bem. Saiu com o aplicativo no bolso. Saiu com o aplicativo e a Camila com o X-Wing. Yes, obrigada, gente. E manda foto lá da Master Tech. Pode deixar. Eu vou fazer um mural do Star Wars de vocês lá no Master Tech. Maravilha. Valeu, pessoal. Se a gente não entende quais são as possibilidades, qual a dificuldade desse mundo digital, a gente vai acabar sendo dragado por ele e levado para onde ele quer que a gente vá. Então, eu fico muito preocupada quando eu vejo as pessoas não veem minha complexidade. Muito bem. Obrigada, gente. E de mim o céu